Música Olá, sejam bem-vindos a um novo programa da TV Chef France Esta semana a gente vai ter uma seleção de vinhos perfeitos para o inverno Então um pouco mais frio, vai querer tomar vinhos ou mais encorpados ou que vão combinar com pratos um pouco mais encorpados Então vamos começar, então esses três vinhos, vamos começar com o vinho da Alsace Uma região que fica no leste da França, como eu sempre digo Da cave do Ribovillet, então uma cave de produtores, de 40 produtores mais ou menos E aqui a gente tem um vinho que se chama Riesling Vieillevin O Riesling é a uva, Vieillevin é das videiras antigas, mais velhas Então um vinho com uma estrutura, uma entrada de gama da Alsace, muito frutada com uma bela acidez Então isso para mim vai ser perfeito com uma sopa de cebola Bem boa para esquentar, com o vinho vai equilibrar muito Vai ser perfeito agora mesmo, com o gratinado do queijo Depois disso, vamos ter o Chateau de Tour Saint André, que é um vinho de Bordeaux, do oeste da França Fica na margem direita do Rio Garoni, na denominação que chama La Lande de Pomerol Que fica do lado de Pomerol É uma grande denominação Esse Chateau de Tour Saint André tem uns 15 hectares E faz um vinho, a maioria de Merlot, 55% Merlot, 45% Cabernet Sauvignon E da safra 2008, então já é pronto para já, para tomar agora mesmo Muito equilibrado, vai ter algumas notas de especiarias, um pouco animal Bem, como dizer, equilibrado mesmo, mas com um gosto hoje, que é um pouco potente E que vai combinar muito bem com esse tipo de prato, que eu vou falar depois Porque os dois vinhos vão combinar juntos E esse último vinho que a gente vai ter é o vinho da Languedoc, do oeste da França também Um pouco mais no oeste do que do Bordeaux Esse vinho do Chateau Vie Rombert Julien, que é uma vinícola de 50 hectares no Languedoc Aqui é um vinho feito das uvas típicas da região, Syrah e Gronach 60% Syrah, 40% Gronach Um vinho muito mais potente, como o sol, né? E em 2006, nós já temos uma evolução, oito anos, você tem que imaginar Mas está perfeito mesmo para agora Igual, um vinho com especiarias, com um toque um pouco de animal Um pouco de frutas também, computados Então, muito agradável Esses dois vinhos vão combinar muito bem com esse prato da Gabi Que é um lombo com um molho goiabinha Goiabada, desculpa Com um purê de inhame Então vai ser perfeito com isso E aproveite com esse inverno para tomar vinho francês Não tem nada melhor Saúde Música 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 Legenda Adriana Zanotto